Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. Estamos aqui hoje para o nosso trabalho de encerramento do livro Nosso Lar. Pelo espírito André Luiz, na psicografia do nosso querido Francisco Cândido Xavier. Faremos uma roda de conversa com os irmãos participantes do programa Reflexões. José Henrique Gomes, Lidiane Escobar, Wanderlei Prestes da Silva e Mauro Cine. Então nós iniciaremos com a leitura da introdução de Emmanuel, que tem o título Novo Amigo. Os prefácios, em geral, apresentam autores, exaltando-lhes o mérito e comentando-lhes a personalidade. Aqui, porém, a situação é diferente. Em balde, os companheiros encarnados procuraria um médico André Luiz nos catálogos da convenção. Por vezes, o anonimato é filho legítimo. Entendimento e do verdadeiro amor. Para redimirmos o passado escabroso, modificam-se as tabelas de nomenclatura usual na reencarnação. Funciona o esquecimento temporário com bênção da divina misericórdia. André precisou, igualmente, serrar a cortina sobre si. E por isso que não podemos apresentar o médico terrestre e autor humano. Mas sim, o novo amigo e irmão na eternidade. Por trazer valiosas impressões aos companheiros do mundo, necessitou despojar-se de todas as convenções, inclusive a do próprio nome, para não ferir corações amados envolvidos ainda nos velhos mantos da ilusão. Os que colhem as espigas maduras não devem ofender os que plantam à distância nem perturbar a lavoura verde ainda em flor. Reconhecemos que este livro não é único. Outras entidades já comentaram as condições da vida além túmulo. Entretanto, de há muito desejamos trazer ao nosso círculo espiritual alguém que possa transmitir a outrem o valor da experiência própria, que preside o esforço dos desencarnados laboriosos e bem-intencionados nas esferas invisíveis, ao olhar humano, embora intimamente ligados ao planeta. Certamente que numerosos amigos sorrirão ao contato de determinadas passagens das narrativas. O inabitual, entretanto, causa surpresa em todos os tempos. Quem não sorriria na Terra, anos atrás, quando lhe falasse de aviação, da eletricidade, da radiofonia? A surpresa, a perplexidade e a dúvida são de todos os aprendizes que ainda não passaram pela lição. É mais que natural, é justíssimo. Não comentaríamos desse modo qualquer impressão alheia. Todo leitor precisa analisar o que lê. Reportamos-nos, pois, tão somente ao objetivo essencial do trabalho. O espiritismo ganha dilatada a expressão numérica, milhares de criaturas interessam pelos seus trabalhos, modalidades e experiência. Nesse campo imenso de novidades, todavia, não deve o homem descurar de si mesmo. Não basta investigar fenômenos, aderir verbalmente, melhorar a estatística, doutrinar consciências alheias, fazer proselitismo e conquistar favores da opinião. Por mais responsável que seja no plano físico, é indispensável cogitar do conhecimento de nossos infinitos potenciais, aplicando-os, por nossa vez, aos serviços do bem. O homem terrestre não é um deserdado, é filho de Deus, em trabalho construtivo, envergando a roupagem da carne, aluno da escola benemérita, onde precisa aprender a elevar-se. A luta humana é a sua oportunidade, a sua ferramenta, o seu livro. O intercâmbio com o invisível é um movimento sagrado, em função restauradora do cristianismo puro, que ninguém, todavia, se descuide das necessidades próprias no lugar que ocupa pela vontade do Senhor. André Luiz vem contar a você, leitor amigo, que a maior surpresa da morte carnal é de nos colocar face a face com a própria consciência, na qual edificamos o céu, estacionamos no purgatório ou nos precipitamos no abismo infernal. Vem lembrar que a terra é oficina sagrada e que ninguém a menosprezará, menosprezará, sem conhecer o preço do terrível engano a que submeteu o próprio coração. Guarde a experiência dele no livro da alma. Ela diz bem algo que não basta a criatura apegar-se à existência humana, mas precisa saber aproveitá-la dignamente, que os passos do cristão, em qualquer escola religiosa, devem dirigir-se verdadeiramente ao Cristo e que em nosso campo doutrinário precisamos, em verdade, do espiritismo e do espiritualismo, mas muito mais da espiritualidade. Pedro Leopoldo, Minas Gerais, 3 de outubro de 1943, Emmanuel. Então, há 78 anos foi lançado o livro. Então, agora nós iniciaremos, vamos passar para a nossa roda de conversa. Então, vamos lá. No nosso primeiro bloco, nós vamos chamar primeiramente o Henrique. Posso perguntar? Oi! Tudo bem? Olá, tudo bem? Pode. Então, vamos lá. Aonde e como André Luiz chega ao mundo espiritual? Olha... É uma pergunta instigante, né? Logo assim, já, né, Sananda? André chega numa região que ele nos descreve como uma região sombria, cinzenta, como um ar espesso, né? E ele chega no umbral, né? Descreve como uma região inferior, assim, profundamente triste, angustiante, do ponto de vista psíquico e espiritual. Ele jamais imaginava chegar numa região como essa, né? Ele nos fala que ele tem um medo constante quando estava lá no umbral, né? Sofria investidas a todos os instantes de irmãos, de espíritos que viviam ali naquela região com ele, de irmãos que ele nos escreve também com imagens, sensações tristes, angustiantes, com faces de espíritos animalescos, monstruosos. Então, a descrição de André é muito profunda e muito triste, né? Daquele instante que ele está no umbral. E ele tinha muito pouco tempo, pelo que ele relata no livro, muito pouco tempo de descanso. Havia muito pouco claridade naquela região, né? Então, ele estava sofrendo muito, muito triste mesmo, com esse sentido abandonado e só, né? Então, ele inicia essa nova caminhada nessa região muito angustiante. Isso aí, isso aí. Não deve ser fácil, né? Nada fácil. Nada fácil. Mas vamos lá. Lidiane. Oi, tudo bem? Olá. Tudo bem, querida? Então, vamos prosseguir, né? Quem acolheu o André Luiz e como foi a sua acolhida, Lidiane? Isso é bem emocionante, né? Essa parte. Porque a partir do momento, como o José Henrique nos conta, André Luiz naquela situação bem confusa, perturbadora, né? E aqueles espíritas lhe chamando de suicida, suicida, né? E ele não entendendo por quê. E naquele ato de desespero, ele lembrou que tem Deus. Né? Lembrou que tem Deus. E geralmente, a gente só lembra de Deus nesses momentos, né? na nossa vida. Quando aperta a coisa, né? É, exatamente. Então, nesse momento, ele lembrou de uma oração que a mãe dele lhe ensinou, né? E ele, com esse sentimento sincero de querer auxílio, né? Recebeu o auxílio. E até lá, nas zonas umbralinas, desceu um irmão que foi lhe ajudar, que é o Clarencio, né? Clarencio, com toda a sua gentileza, sua hospitalidade, chegou de forma muito afetuosa, né? Acolhendo. E André olhou pra ele, assim, quem é você, o emissário de Deus, né? Em êxtase, por estar recebendo esse auxílio. E Clarencio lhe diz, Deus nunca lhe abandonou, né? Isso é lindo. Lindo. Lindo demais. E aí, como ele, nesse processo, ele foi levado, tipo, uma maca improvisada, né? Até o nosso lar. E lá, ele, quando estava chegando no, na muralha, né? Que eles chamam, na própria muralha, Clarencio vai tateando, assim, a entrada e o portal se abre, né? Bem interessante isso, a gente pensar quase em filme, né? Então, a partir daí, eles adentraram e Clarencio deixou ele num prédio que parecia muito similar a um hospital. e lá, ele foi acolhido por uma equipe que prestou toda a assistência pra ele, prestou todos os esclarecimentos e, claro, a pergunta principal dele foi, onde que eu tô, né? Que mundo é este a qual estou, né? E aí, um dos irmãos lhe responde, né? Estamos nas esferas espirituais vizinhas da Terra e o sol que nos ilumina neste momento é o mesmo que nos vivifica o corpo físico. Aqui, entretanto, a nossa percepção visual é muito mais rica e ali, André Luiz desperta e compreende que ele nunca tinha olhado pro sol enquanto encarnado. Que coisa, né? Que coisa linda, né? Que coisa linda ele se dando conta, né? É, exatamente. Então, é isso aí. Muito bom, muito bom. Vanderlei, depois de tudo isso aí, né? Ele lá nas enfermarias, né? Ele foi levado para assistir uma oração coletiva. Como foi a reação do André? Pois é. Imaginem vocês que depois de passar oito anos no umbral ele é socorrido, tá limpinho, tomou o primeiro alimento dele, recebeu os primeiros socorros, ele já está se sentindo fortinho, né? Mas ele continua ainda admirado com a beleza, inclusive daquele hospital que ele está, porque é tudo tão clarinho, tudo tão luminoso, né? E daí, isso no primeiro dia, ele pousou, já vamos para a tarde do segundo dia, e próximo ao crepúsculo ele começa a ouvir uma música maravilhosa. e ele fica, assim, admirado com aquela música e pergunta o que que é. E daí os enfermeiros que estavam com ele dizem assim, não, é a hora, na hora do crepúsculo aqui no nosso lar, nós temos uma prece e todos se deslocam, quem pode se desloca para lá, para esse local. E ele, como já estava fortinho, eu quero ir junto. E daí pegou no braço de um dos enfermeiros e daí meio cambaleante, mas foi. Só que ele se dirige para aquele local e para ele tudo é novo. Então, imagine vocês que ele está fixado no exterior da coisa, né? E ele quer conhecer, quer sentir, quer entender, e daí ele chega no local da prece e estranha, porque ninguém nota a presença dele. Está todo mundo numa meditação concentrada e profunda. um silêncio, assim, e ele acha que aquilo é incrível, mas ele entra com os companheiros dele, senta e aparece no local uma tela e ele vê um grupo de pessoas naquela tela e daí ele pergunta o que é? E o companheiro dele, para não perturbar, ele vai bem baixinho, diz assim, não, nós são os 12 ministros ou 72 ministros do nosso lar e aquele do centro lá é o governador do nosso lar. Dele olha, identifica a clarence que havia socorrido ele, recebido ele, também está lá. Aquele velhinho com o rosto luminoso, todo mundo luminoso, né? E começam as preces no nosso lar. E daí, à medida em que as preces vão se desenvolvendo, as pessoas que estão na tela começam a se iluminar e a pessoa mais iluminada é o governador do nosso lar. Ele fica, assim, perplexo com aquilo, né? E imagine que até o momento ele não fechou os olhos para a prece, ele está de olho aberto. Então, ele olha para tudo e à medida que as preces vão evoluindo no teto do local de existição, se forma um coração azul, com linhas douradas e à medida que a prece vai ocorrendo vão caindo flores azuis na assistência. E aquelas flores quando caem nele tocam, se desfazem. E ele fica, assim, admirado. Mas o importante dessa situação é que a sintonia que existe no nosso lar e a importância da prece. Ela chega a ser rotineira num só horário. E uma coisa que vai se repetir em todo o resto do livro é a meditação profunda. Então, a meditação é uma ferramenta para preparo da prece lá no nosso lar. Então, a meditação é a ferramenta e a prece é a conexão. Imagina que conexão é essa, 5G lá, né? Porque com todo esse fenômeno, isso fez com que o André não pregasse o olho. Para vocês notarem que tem duas situações. a profundidade da prece no nosso lar e a exterioridade que André se encontra ainda. Ele está preso no externo, ele não conseguiu se interiorizar ainda, mesmo depois de 8 anos no umbral pensando sobre si mesmo. Então, isso é o que mais marca nessa prece são os dois estados da profunda meditação, da profunda concentração e a exterioridade em que André se encontrava ainda. muito bem, muito bem. Então, é isso aí, que coisa linda, né? Que coisa linda, a gente fica imaginando aqueles corações azuis, as flores, né? Então, vamos lá. Mauro. Oi. Olá, Mauro. Olá. Maurinho, como foi o tratamento e as elucidações da sua condição de doente? Não é nada fácil, né? Para quem é materialista, ele, desde que ele estava no umbral, como os meus colegas já disseram, a Lidiane, ele era chamado de suicida, isso? Ele não entendia, mas como suicida? Então, quando ele foi acolhido no Ministério do Auxílio, naquele hospital, ele teve o esclarecimento, ele tinha uma oclusão intestinal cancerosa que foi alimentada pela intemperança, ele era, ele tinha muita raiva, ele era muito senhor de si, ele não suportava humilhações, enfim, isso tudo fez com que alimentasse aquele câncer e, além de tudo, a sífilis, não é? Ele não era muito, mesmo casado, ele cedava as saídas, as escapulidas no lar, bebia também, então tudo isso agravou a sua condição de física e acabou levando num colapso, o seu fígado também estava colapsado, os rins, e aí, numa cirurgia, ele veio a óbito, então foi, esse foi o motivo que o levou à desencarnação, por isso foi considerado um suicídio indireto, mas não deixa de ser suicídio. O tratamento era passe magnético, foram semanas de tratamento ativo de passes magnéticos ministrados por Lízias. E ali, para nós entender o passe magnético, vamos lembrar de Kardec, puxando a brasinha para o nosso assado, na revista Espírita, na revista Espírita, Kardec vai explicar assim, quando fores magnetizar alguém, evoca um espírito amigo, para que dê qualidades e direção aos teus fluidos. Então, nós vamos entender que os passes magnéticos que Lízias ministrava para o André Luiz, eles tinham direção e eram específicos para a necessidade que ele tinha de recuperar no seu corpo perispiritual as zonas afetadas pela sua intemperança, pelo câncer que eu havia consumido no corpo físico. que lindo, né? O trabalho da espiritualidade, né? E a paciência, né? Muito lindo. Então, tá. Agora vamos passar para o segundo bloco. Henrique. Oi. Eu gostaria que tu me falasse do encontro do André Luiz com Lízias e as suas explicações. O encontro com Lízias. André já tinha, já estava se ambientando, né? Já tinha em clarence eu recebido algumas informações importantes, porque André era muito curioso. Ele queria perguntar sobre tudo, ele queria saber sobre tudo. às vezes ele tinha que cuidar até mesmo as perguntas, né? E ele descreve Lízias no seu primeiro encontro com Lízias como um jovem simpático, educado, um sorriso fácil, né? E que trouxe para ele uma certa alegria, porque ele ia ter a oportunidade de perguntar algumas coisas, né? E Lízias tinha facilidade também em passar algumas informações. E uma das, algumas dessas informações é que naquele prédio que André estava ali se tratando, se recuperando, era um dos menores prédios do ministério. E ali tinham mil enfermos. Imagina! Mil enfermos naquele momento, né? E dentro desses enfermos, Lízias, além de enfermeiro, ele também era o visitador. Ele também buscava recursos para esses irmãos, principalmente para esses que vinham do umbral, né? Nesses primeiros contatos ali com a sua recuperação. Então, Lízias informou a André que desses oitenta que Lízias era responsável, desses oitenta doentes, cinquenta e sete passavam pelas mesmas condições que André estava sendo tratado. Ou seja, o que o Mauro falou, o suicídio inconsciente, involuntário. Então, André tinha muita preocupação sobre isso, né? Por que que tinha acontecido isso na sua caminhada? Por que que ele estava passando por tantas dificuldades? Ele não tinha ainda compreensão de tudo isso, né? Mas Lízias explicou para ele isso é muito comum para o homem reencarnado que vem à terra e esquece dos seus compromissos, né? E que as religiões da terra têm uma função muito importante também de aproximar a divindade do homem. Mas o homem não se aproxima da divindade. Ele deixa de lado esse recurso. Ele acaba se apegando tanto à matéria, tanto às coisas terrenas, ao seu orgulho, à sua vaidade, que esquece a divindade, né? De dar o valor a essa parte espiritual. Então, quando desencarna, ele acaba se surpreendendo então, Lízias, foi muito importante para Andréas. E uma outra curiosidade também que Andréas sempre teve é sobre o seu pai, a sua mãe já tinha desencarnado e ele não tinha contato, ele queria saber se ele tinha condições, se ele poderia algum dia visitar ou ser visitado por algum irmão familiar, né? E Lízias diz que sim, poderia, mas tudo, né, na espiritualidade necessita de merecimento. Tudo na espiritualidade depende do nosso esforço, do nosso trabalho e por merecer, né? Então, Andréa ficou sabendo da importância do trabalho, né? Da ocupação, de como era importante se dedicar também para merecer. E que a mãe dele, Lízias informa, que a mãe dele várias vezes havia intercedido por ele quando ele estava no umbral. Ela já estava, né, em esferas mais altas, mas ela ia no celular até para pedir a Clarence que desse uma olhadinha no Andréa quando ele estivesse no umbral, enquanto ele estava no umbral. Então, é muito linda, são muitas explicações, mas é só um resumo, assim, para a gente ter uma ideia de como é que é. E mãe é mãe, né? Muito bem. Então, tá. Vamos lá. Agora, Lidiane. Oi. Eu tenho aqui três palavrinhas. Desejar, saber desejar e merecer. Olha... O que tu podes comentar sobre isso? Bem importante que venha o encontro do que José Henrique trouxe agora, né? E... para nós darmos uma aprofundada nesse aspecto que ele trouxe da conversa com Lízias, que... ele estava muito ansioso em ver a mãe, né? Em ver o pai. E aí, naquela ansiedade, naquela angústia, ele... Lízias, minha mãe esqueceu de mim, né? Como assim, né? E aí, o Lízias disse, tu acha que tu está esquecido? Né? Claro que não. Tua mãe, como o Henrique falou, né? Teve sempre intercedendo por ti. E ele fala que o desejo de querer ver a mãe é o que vai cada vez mais lhe aproximar de chegar até ela, né? Essa é o... Uma frase que até o Lízias diz pra ele que um espelho ofuscado não reflete luz, né? Então, é mais ou menos isso. Nós precisamos também colocando na nossa vida, né? No nosso cotidiano, compreender essa lição também. Pro nosso entendimento, pra forma como nós conduzimos a nossa vida. Né? E ali, Lízias traz essa informação enriquecedora. E aí, o André fala assim, ah, então se é só desejar, então desejarei com todas as minhas forças. Né? Só isso. Se é só isso, então... Aí o Lízias diz pra ele, calma, calma, vamos com calma que não é bem assim. Né? Na verdade, Lízias esclarece ele, realmente, o desejo vai lhe aproximando cada vez mais do seu objetivo, né? Mas você, primeiro, tem que desejar. Depois, saber desejar, que é o mais importante. Não adianta fazer um desejo que não tenha consistência, né? Tem que saber desejar. É a mesma coisa quando a gente pede, a gente tem que saber pedir, né? É isso aí. E aí, por fim, o terceiro, que é merecer. Né? Que aí, por outros termos, como ele diz, é a vontade ativa, né? Que é o trabalho persistente e o merecimento. Muito bom, muito bom. Isso aí, né? Saber desejar e merecer. Olha que coisa mais importante, né? Então tá. Vanderlei. Oi. Me mata uma curiosidade. O bosque das águas. Pois é. Tão falado. O rio azul. Pois o rio azul, ele era, o azul dele, era porque as águas eram tão claras e tão puras que refletiam o céu. Mas André Luiz ficou admirado com a beleza do local, a beleza da natureza, a beleza em si da organização. As árvores eram plantadas harmonicamente nas mesmas distâncias, eram todas frondosas, haviam bancos extremamente decorados e que convidavam a gente a sentar, a falar de amor, a falar de fidelidade, das promessas que a gente faria um ao outro quando estivesse aqui encarnados. Então ali era o local para a gente se recolher nesse momento íntimo. Mas o que a gente percebe no livro é que depois da luz solar, a água tem uma importância extrema ao nosso lar. É tão extrema a importância que o único ministério responsável por esse serviço é o Ministério da União Divina. Olha que lindo! Ele não se envolve com nenhum outro assunto do nosso lar, a não ser a conexão com o mais alto. Agora a água é responsabilidade deste departamento. E eles usavam um sistema de colocar as águas do Rio Azul em reservatórios no prédio ali localizado no Bosque das Águas e elas eram passadas para tanques e nesses tanques elas passavam por uma série de processos desde a exposição à luz solar, o Ministério da União Divina tratava disso, tratava de magnetizar as águas. Que espetáculo! O Ministério do Auxílio manipulava essas águas transformando em medicamento que eram colocados lá quando chegavam no nosso lar. mas antes essa água era preparada para chegar no nosso lar pelo Ministério da União Divina. Quando saía e o último departamento que a água passava era o Ministério da Regeneração. Quando saía do nosso lar ela encontrava de novo o Rio Azul e esse Rio Azul fazia parte dos oceanos mais altos. Isso quer dizer que bate perfeitamente com o que diz lá no Evangelho assim como em cima e embaixo assim como embaixo e em cima. Verdade. Ao ficar no nosso lar tem o oceano também, né? Não me perguntem como é que essas duas águas se encontram. Não vou perguntar. Pode deixar. Mas a fluidez que as águas tinham no nosso lar implica em que elas não tinham a mesma consistência da nossa que é a mesma fórmula química que é o H2O. Elas recebiam nutrientes recebiam medicamentos e era e é a única fonte de alimentação do nosso lar. É isso aí? Que lindo, né? Então é de extrema importância as águas lá neste local ou em todos os locais, né? Sim. Em todas as casas espirituais se abastecem do Rio Azul. Que lindo, né? Que perceição. Então, tá. Maurinho agora eu queria passear adivinha onde? No Herobus Isso aí que deve ser muito gostoso é fala um pouquinho para nós Olha o Herobus não deve causar estranheza nenhuma para nós hoje absolutamente primeiro lugar nosso lar é uma cidade de transição A maioria dos habitantes do nosso lar vai reencarnar aqui na Terra Então não são espíritos iluminados evoluídos Na narrativa André Luiz nos conta que nos últimos dez anos apenas quatro cidadãos do nosso lar conseguiram acender para planos superiores Então a maioria vai reencarnar O que significa? Eles não têm condições de volitar Não se usa a volitação em nosso lar E os poucos que usam que conseguem volitar não a utilizam em respeito aos que não podem utilizar Olha que coisa linda Então nosso lar tem largas avenidas tem um departamento de trânsito e o Herobus faz parte do departamento de trânsito público coordenor solar Então ele seria um metrô aéreo que anda a cinco metros da superfície ele é ligado por fios tenuíssimos magnéticos que o conduzem numa velocidade acreditamos entre 80 e 100 km por hora pelas explicações André Luiz tem paradas de três em três quilômetros Então as pessoas de manhã por exemplo tomam o Herobus para seguir ao seu trabalho André Luiz quando havia pousado na casa de Lízias a dona Laura convidou Rafael um amigo para que conduzisse André Luiz de manhã até até o Ministério da Regeneração Então ele coloca que ele de manhã quando chegou o Rafael os dois tomaram o Herobus para ir até ao serviço Então é o serviço de trânsito de nosso lar Uma curiosidade já que o meu irmão o nosso irmão Vanderlei falou do bosque das águas o André Luiz a primeira vez que tomou o Herobus foi para ir para o bosque das águas Eles andaram 40 minutos 40 minutos Então provavelmente eles andaram em torno de 50 quilômetros para a gente ter uma pequena ideia do tamanho da cidade do nosso lar Lá do centro até o bosque das águas 40 minutos né gente é é uma cidade muito grande sem dúvida Que coisa fabulosa né é isso aí Então tá Muito bom Agora nós vamos passar para o terceiro bloco Henrique Sim Teve um momento né que André ficou curioso para saber da situação dos espíritos no umbral O que que tu pode nos elucidar sobre isso Na verdade os espíritos que habitam o umbral estão em condições espirituais terríveis né São espíritos revoltosos odiosos rebeldes ali se reúnem malfeitores orgulhosos egoístas espíritos que estão em condições e que muitas vezes não se dão conta da sua realidade ficam lá por um tempo indefinido assim porque eles não não se tocam intimamente de buscar recursos para mudar aquela aquela situação espiritual né E Lízias numa conversa com André explica a André que o umbral na verdade muitas vezes começa no plano terreno porque essas mentes viciosas também orgulhosas com paixões inferiores se ligam facilmente àquelas mentes que estão no umbral numa sintonia vibratória que todos nós espíritas conhecemos como funciona né então Lízias é muito claro para André que a situação deles necessita de um arrependimento para que ela mude né eles precisam ter um despertar íntimo dentro deles e que mesmo nessa situação nesse momento difícil da caminhada deles nunca vai faltar o auxílio divino e que eles precisam se ligar de alguma forma num pedido de socorro num arrependimento que vá mudar essa história espiritual mas as condições deles são terríveis é difícil é como André Luiz nos escreve no primeiro capítulo né de uma região tenebrosa de espíritos que comungam ali daquelas dores daquelas tristezas daquelas angústias se alimentam daquela angústia toda e necessitam uns dos outros né para fortificar aquela inferioridade então é importante para quando quando nós reencarnamos no plano terreno nós despertarmos para essa realidade porque o nosso futuro depois depende muito das nossas escolhas aqui enquanto reencarnamos é isso aí muito bom muito bom é isso mesmo vamos lá Lidiane Olá Ministro Clarence ilucida sobre ofícios e como se reintegrar em algumas tarefas sim é isso realmente foi bem interessante essa conversa com Clarence porque foi numa o Clarence sempre prestava aquelas audiências né para muito lindo né muito lindo aqueles encontros e ele dava oportunidade das pessoas exporem as suas angústias e as suas questões íntimas mas era sempre em dupla né não era sozinho a audiência então quando naturalmente a moça que acompanhou ele para fazer também essa sua exposição o André começou ouvi-la e ficou constrangido de expor o que ele queria né porque ele disse nossa geralmente é assim conosco né que a gente vê o outro a gente está se lamureando e quando vê o outro se lamurear a gente vê que o nosso problema é menor né é verdade mas é mais ou menos isso que aconteceu e aí o André Luiz ficou na dúvida eu me arrependi de ter vindo aqui né não queria não queria estar aqui né mas não dava para ir embora mais e aí o Clarence ele questionou o que ele trazia ali né e aí ele disse que queria qualquer ofício né qualquer coisa para fazer só para sair da inércia né da inação como ele coloca e Clarence né sabiamente no que se passa no seu mundo íntimo não acreditou no que André falou né aí disse André te conheço André não é na verdade você quer trabalhar na tua área né na tua área enquanto encarnado né trabalhar como médico aqui auxiliando os infernos mas não vai dar né não vai dar porque não é o momento ainda oportuno porque ele ele estabeleceu dois critérios né que no nosso lar o ofício é como uma ficha né não é como um título que te isso e te dá glorificações e tudo mais né é uma ficha e você através dessa ficha vai conseguir alguns benefícios por méritos né e aí naturalmente ele precisaria superar essa parte dele da medicina física carnal né tanto que Clarence ele diz reconheço o teu conhecimento sobre fisiologia né da parte do 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 corpo de conhecimento da medicina carnal mas vamos o médico tem que transcender isso né tem que transcender esse conhecimento e aí naturalmente André Luiz se se sujeitou a isso porque ele viu realmente o tamanho da ignorância dele não ter o conhecimento mais amplo da medicina que ele não aproveitou enquanto encarnado né e aí ele disse não então aceito qualquer ofício né aqui e o o o o Clarence ele designou para ser um aprendiz olha só né de um médico renomado a um aprendiz né é isso aí muito bom muito bom então tá Vanderlei oi e como é que foi o encontro de André com sua mãe meu Deus é ele já estava com o crachazinho de estagiário né ele já tinha entendido um monte de coisa e assim tem dois momentos que eu acho interessante nesse primeiro momento que foi de deprovação dele até ele ser socorrido né e já tá estável tá bem ter começado a trabalhar e ter entendido o que o Clarence o Lise o Lise tinha ensinado ele tinha entendido aquilo que estava intelectualmente nele agora ele não havia introjetado aquilo transferido aquilo para o coração mas mesmo assim ele já tinha alguns méritos e a misericórdia divina como estímulo para ele não programava o retorno dele para viver a família que seria no outro momento mas a mãe ele já poderia receber a mãe então eu até vou deixar para vocês curiosos aí pesquisarem fora o ministro Clarence alguém intercedeu lá no ministério um outro ministro para que a mãe viesse e fizesse uma visita muito bom a mãe dele chegou e quando a mãe dele chegou André Luiz voltou à infância completamente regrediu ele voltou à fase de criança quando ele corria de pé descalço tomar banho de chuva a mãe protegia ele e assim o ímpeto dele foi se abraçar na mãe e ficar abraçado para o resto da vida dele ali e o que que aconteceu ele tudo que ele tinha aprendido ficou para trás ele voltou vibratoriamente a um queixume uma lamentação ele sabia da ação e da reação ele já tinha entendido isso mas ele queria uma desculpa ele queria que a mãe passasse a mão por cima não meu filho não é isso sabe como é que a mãe né nessas horas a mãe entende mas o filho quer que a mãe seja o escrava dele tem que ouvir tudo e concordar com tudo pois daí a mãe dele se calou ficou quietinha escutando ele percebeu que a mãe estava quieta daí à medida que ele parou e olhou para a mãe a mãe dele começou a trazer ele de novo a realidade da responsabilidade que tudo que ele estava passando fazia parte das ações e das consequências do que ele havia escolhido seria uma escolha dele e ali a mãe realmente fez uma chamada à realidade e cumpriu a missão dela porque a visita dela era uma era um era um prêmio era uma bênção para ele era um estímulo para ele e ele não soube usar isso assim como ele não soube usar as outras encarnações que foram lidadas e ali ele caiu numa realidade terrível ele disse que o peso da materialidade dele da imperfeição dele era tanto que limitava ele exatamente então ele usou essa expressão mas a mãe dele à medida em que notou que ele tinha regredido a mãe dele começou a emitir vibrações no sentido de fazer com que ele se restabelecesse o equilíbrio focasse novamente ao controle e a mãe fez todo um trabalho de amor para ele nesse sentido isso aí para ele se equilibrar daí se equilibrou daí se alegrou de novo conversou com a mãe que ele deveria ter feito desde o início em nenhum momento ele perguntou assim mãe como é que tu estás onde é que tu anda mãe onde é que tu mora ele não perguntou isso não ele pensou só em si e ao longo do tempo então ele vai fazendo sabe não sei se vocês lembram da nossa última roda de conversa as escamas dos olhos começam a cair isso aí e começaram a cair as escamas dele ele começou a cair em si é verdade essas quedas que a gente tem que todos nós temos né é verdade e daí ao longo do tempo ele começou a caminhar com a mãe a mãe falou sobre a irmã dele que ele não tinha conhecido que iria reencarnar para ajudar o resto da família ele ficou sabendo notícias do pai dele que ainda estava resistente impermeável lá no umbral ele ficou sabendo tudo isso e daí quando a mãe dele disse que já iria embora ele disse assim eu quero ir contigo ele disse não não pode e daí a mãe dele se despediu e disse que tinha uma reunião no ministério do auxílio porque ela precisava agora de energias para retornar ao local a esfera onde ela tinha saído muito bom muito bom Maurinho Oi conhecendo a dona Laura Laura o que você tem para nos dizer a dona Laura é um personagem importantíssimo da obra Nosso Lar isso ela nos traz inúmeras explicações maravilhosas do funcionamento da cidade Nosso Lar é a mãe de Lízias ela administra a família o lar que foi herança do seu esposo Laerte que adquiriu segundo ela a propriedade a casa onde eles estavam morando com 30 mil horas de serviço então ela vai explicar para o André Luiz como funciona o bônus hora por exemplo então ela mostra a casa para o André Luiz que tem inclusive um quarto de banho que era um termo que se usava no Rio de Janeiro porque a gente usaria hoje para uma toalete para um banheiro enfim ela vai servir um caldo reconfortante aonde ela vai explicar que como eles trabalham ainda nos ministérios mais ligados às zonas da crosta terrestre o despêndio de energias é muito grande então eles utilizam muito as frutas para ter energia nos ministérios ligados às instâncias superiores ela fala que a alimentação é quase o inimaginável né mas que em tudo impera na alimentação o amor que é o amor que nos alimenta então ela se coloca para André Luiz como uma irmã com funções maternais e ela o acolhe como filho ele dá conselhos valiosíssimos valiosíssimos em um dos últimos capítulos aonde ela vai aparecer nós vamos perceber a importância da preparação de uma encarnação com algum fim útil aqui na crosta da terra não há importância então o cuidado que os benfeitores espirituais tem na escolha não só da família mas o cuidado na constituição física do corpo físico mesmo ela já tendo toda o conhecimento que ela havia adquirido em nosso lar ela tinha receios porque ela sabia sabe que o esquecimento momentâneo quando a gente mergulha na carne pode nos desviar dos caminhos pelos quais a gente traçou para a nossa missão aqui na terra então ela estava muito preocupada com isso então é muito interessante e como eu disse no início é uma personagem importantíssima e tem que ler a obra para poder entender e mergulhar na dona Laura é fascinante é fascinante a história dela muito bom muito bom bom agora nós vamos passar para o quarto bloco Henrique a história interessante do vampiro essa história é linda essa história é linda porque de certa forma nos toca chega ao portão das câmaras de retificação uma mulher pedindo ajuda pedindo auxílio socorro e um dos vigilantes do portão chama-se Justino e ele percebe no corpo dessa dessa irmã alguns pontos negros e é um motivo porque ele não pode abrir de pronto o portão ele precisa de uma autorização então ele vai em busca dessa autorização no caminho ele encontra Narcisa e André e ele explica a Narcisa a situação relata a delicadeza do fato e de certa forma as dificuldades dele decidir abrir o portão não Narcisa também se preocupa com a condição da irmã vai até o portão verifica também que essa irmã possui alguns pontos negros no seu perispírito e eles vão até um irmão chamado Paulo que é o responsável pelos vigilantes que cuidam das câmeras de retificação Paulo vai ao encontro da irmã percebe os pontos negros e comenta com Narcisa se Narcisa percebia a quantidade dos pontos negros e Narcisa diz que via alguns talvez não conseguisse ver todos pela condição e Paulo diz a ela que são 58 pontos negros e esses 58 pontos negros cada um deles corresponde a uma criança que a irmã havia tirado a vida porque ela ela tinha sido uma profissional da ginecologia quando encarnada então a profundidade dessas dificuldades dessa irmã e aí ele tem um diálogo com essa irmã para mostrar a Narcisa porque Narcisa se comoveu tanto que pedia para ele abrir o portão porque que Cristo nos ensina a perdoar e a compreender a ter indulgência com os outros irmãos e aí Paulo mostra a Narcisa a necessidade do arrependimento e aí por isso o vampiro porque ela demonstra uma inferioridade no seu corpo no seu perispírito mostra as chagas mas diz a Paulo que tinha sido uma boa mulher quando encarnada tinha sido tinha sido de certa forma tinha correspondido a sua reencarnação ela dizia que não tinha dificuldade nenhuma e ela queria chegar até esse Deus que todos falavam e aí Paulo diz a ela pergunta a ela desses pontos negros todos eles o que que significavam e ela diz mas por que que me atribuem esses pontos negros eu não tenho nada não fiz nada de mal né então ela se ela mistificava né a situação dela ela queria demonstrar uma bondade que não existia nela então Narcisa percebeu e aí Paulo diz a Narcisa um ensinamento para todos nós né a função de quem é vigilante do portão das câmaras de retificação ele perceber que aquele irmão ainda não tinha né alcançado aquele arrependimento né de ter buscado o auxílio com o coração ainda isso aí muito bom isso aí muito bom mesmo Lidiane Olá que maravilha de trabalho hein isso aí né será que o pessoal vai ficar curioso para ler o livro eu espero que sim né porque eu já estou se não tivesse lido então tá fala um pouquinho de Veneranda Lidiane Veneranda grande ministra Veneranda olha que ser iluminado né a ministra Veneranda na verdade conhece no capítulo que fala sobre a pré-eleção né que ele fala pré-eleção da ministra Veneranda André Luiz é o primeiro momento que ele conhece ela pessoalmente né então ele vai nessa nessa aula pública vamos dizer assim e e conhece ela e fica bem admirado com com a sua beleza né que ele pensou que já era uma senhora de idade aí ele coloca algumas qualidades ali e nessa nesse diálogo nessa exposição da ministra Veneranda é bem interessante porque ali ela foca principalmente no pensamento né a explanação dela é uma explanação lindíssima eu recomendo a leitura quem quem pegar essa obra e ler esse capítulo vai ficar extasiado com a mensagem que ela traz né só pra dar uma pinceladinha né não vou dar tudo olha o que ela diz o pensamento é força viva em toda parte é a atmosfera criadora que envolve o pai e os filhos a causa e os efeitos no lar universal nele transformam-se homens em anjos a caminho do céu ou se fazem gênios diabólicos a caminho do inferno olha só né isso aqui é uma pincelada tem é tem que ser uma pincelada pra o pessoal ficar curioso exatamente mas é magnífico a Veneranda foi a única que conheceu né Jesus e ela nunca comentou isso com ninguém né mas ela foi que lindo que lindo muito bom muito bom Vanderlei Oi vamos dar uma pincelada também na comunicação que a mãe de André coloca pra ele ela comunica que vai reencarnar isso ela comunica ele que vai reencarnar também seguindo já a filha que já já havia reencarnado né filha mais velha dela pra ajudar a família e receber as companheiras do marido dela que haviam sido decaídas também levadas pro umbral em função da atividade do esposo dela então que ato de amor isso né isso que espírito grandioso espírito de fraternidade que trazia esse espírito tanto é que era um espírito já de um nível mais alto não estava lá no nosso lar estava na outra esfera então eu achei muito interessante isso e que esse espírito transitava de um lugar para o outro sem a necessidade do aeróbus lá do Mauro né ele ia para o ministério do auxílio se reabastecia com os ministros lá e ela volitava para o campo de atividade dela né então a superioridade desse espírito era incrível coisa linda esse sentimento de fraternidade que ela trazia com ela muito bom muito bom Maurinho Oi 1939 o toque dos clarins é setembro de 1939 iniciou a segunda grande guerra mundial onde a Alemanha invadiu a Polônia então espíritos os vigilantes de alta hierarquia do mundo espiritual tocam os clarins que são ouvidos em todas as colônias espirituais de auxílio socorro de transição como o nosso solar conclamando a todos para a vigilância dos pensamentos e ao trabalho que se quintuplica que vai né ao infinito no momento de guerra porque a gente sabe que tudo que acontece aqui na zona crostal dos encarnados tem repercussão no plano espiritual também tanto que o governador geral na reunião que ele faz para falar do problema da guerra ele vai convocar vai convidar 30 mil trabalhadores voluntários para trabalhar em tempo integral na vigilância de nosso lar durante a guerra então isso é imperioso e interessantíssimo para a gente poder compreender como é importante trabalhar pela paz que começa em nós verdade Mauro bom queridos agora nós vamos chegar às nossas considerações finais né e eu vou pedir para vocês né também se despedir vamos começar pelo Henrique muito bem meus queridos irmãos estamos chegando no final do nosso programa eu queria só dar uma lembrada né no final do livro em que André retorna ao seu lar André visita e de certa forma tem uma uma surpresa com o ambiente que ele encontra encontra já a Zélia com um novo companheiro no ímpeto inicial ele tem um pouco de ciúmes de raiva daquele orgulho ferido e depois ele pede auxílio através da prece com aquele aprendizado que ele já tinha iniciado em nosso lar então ele busca ajuda e Narcisa aparece para ele enfim aí eles vão buscar recursos até porque esse novo companheiro de Zélia estava muito adoentado quase desencarnando ela muito triste e André e Narcisa buscam um recurso inclusive na natureza mas eu vou deixar essa história para vocês buscarem no livro porque eu não vou contar tudo para que todo mundo tenha curiosidade é uma gratidão nós estarmos juntos mais uma vez e que a gente possa aprender muito mais com essa obra cada vez que a gente lê essa obra a gente aprende um pouco como todas as obras espíritas mas esse livro é maravilhoso gratidão isso aí Lidiane fala um pouquinho de Narcisa Sim a Narcisa foi primordial nessa caminhada dessa renovação de André Luiz porque ela auxiliou ele sempre auxiliou sempre desde o início até o fim na primeira conversa que eles tiveram ela expôs que a ministra Veneranda deu 10 anos para ela trabalhar para conseguir receber alguns benefícios vamos dizer assim né e aí ela já tinha 6 anos e alguns meses faltavam 3 anos e alguns meses também então Narcisa como o próprio José Henrique falou sempre estava ali para auxiliar ele né no que ele precisasse e por isso eu não vou contar mais senão vocês vão vão se esgotar com a obra é verdade é para vocês ler para os irmãos lerem para a gente poder aproveitar essa lindíssima obra e mais uma vez muito obrigado por estarmos aqui reunidos para conversarmos sobre mais uma obra linda como essa obrigada Vanderlei Tobias pois é Tobias é uma figura incrível Tobias estava no nosso lar em companhia da primeira esposa dele da segunda esposa dele ambos moravam na mesma casa quando o André foi visitá-lo não entendeu aquilo e ficou encafifado com aquilo como diz o Gaúcho e não aceitou e depois foi lá para a Dona Laura pedir conselhos dele ele entendeu e a Dona Laura disse uma coisa para ele que eu achei incrível que é essa frase o esforço de consertar é tarefa de todos deve haver lugar para muita compreensão e muito respeito à misericórdia divina na realidade todos os espíritos que estão nesse romance estão interligados há uma ligação tênue em cada um deles e alguns o livro não fala mas um dia alguém vai continuar esse livro no seriado do nosso lar então vai haver mais coisas interessantes mas essa que o esforço de consertar a tarefa de todos é uma coisa incrível maravilhosa cada um de nós porque nós vamos perambular pela aprovação vamos aprender com a dor e depois vamos poder ajudar uns ou outros muito bom é um privilégio a gente estar nesse trabalho isso aí muito bom Maurinho uma pincelada no novo trabalho de André pois é o médico orgulhoso e vaidoso do seu título acadêmico aqui na terra iniciou seu trabalho nas câmaras de eletificação em nosso lar limpando ajuntando o vômito dos espíritos inferiores quando recebiam de Tobias a magnetização vomitavam fluidos deletérios que produziam e o André Luiz começou seu trabalho limpando esse vômito claro que logo em seguida com o auxílio da Narcisa enfim dos seus colegas ele aprendeu a magnetizar e ele estava atendendo também tanto que ele recebeu uma semana de férias para depois de um ano de trabalho direto para poder visitar sua família para encerrar eu gostaria de ler um trechinho bem curto bem rápido que ele coloca ele André Luiz no prefácio do livro onde ele vai dizer assim uma existência é um ato um corpo uma veste um século um dia um serviço uma experiência um triunfo uma aquisição uma morte um sopro renovador muito bom e é isso aí muito lindo então tá meus amados irmãos chegando ao final eu só vou ler um pedacinho do último capítulo algo porém ele vinha pensando né voltando de uma tarefa grandiosa vinha pensando meditando né algo porém me arrancou da meditação a que me recolhera mais de 200 companheiros vinham ao meu meu encontro todos me saudavam generosos e acolhedores Lízias Lacínia Narcisa Silveira Tobia Salúcio e numerosos né cooperadores das câmaras ali estavam não sabia que atitude assumir colhido assim de surpresa foi então que o ministro Clarence surgindo à frente de todos adiantou-se estendeu-me à destra e falou até hoje André você era o meu pupilo na cidade mas doravante em nome da governadoria declaro cidadão do nosso lar olha que coisa bem linda né então assim encerramos continue assistindo as leituras do nosso canal nós estamos encerrando encerramos o nosso lar mas vem mais coisa por aí os mensageiros e eu convido né a vocês acompanhar também a leitura do mensageiros vai ser uma continuação desses lindos lindos livros no mundo espiritual que André vem nos ensinando obrigada por todo esse trabalho que nós estamos assistindo e vocês nos assistindo até uma próxima se Deus quiser um abraço a todos tchau campanha para manutenção do nosso grupo participe acessando nosso site tchau A CIDADE NO BRASIL